Boa tarde, eu queria saudar a todos, dizer que é um grande prazer para mim estar aqui participando deste evento que a Arco realiza para discutir o Brasil. Queria saudar o Murilo, abraçar também carinhosamente a Raquel e, em nome dele, saudar todos os demais que participam deste evento e dizer que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito das perspectivas do governo e do cenário geral dos transportes no Brasil. Pode passar a próxima... Estou vendo bem, Murilo, fica à vontade. Pode passar o próximo, por favor, quem estiver passando. Na verdade, esse primeiro slide é uma coisa genérica e a gente apenas mostra por que é importante investir em infraestrutura. Eu tenho defendido que é fundamental separar a infraestrutura de outras despesas de governo. Às vezes, a gente é obrigado a juntar todas as despesas de um governo, porque investir em infraestrutura aumenta a eficiência produtiva, a competitividade da economia, reduz desigualdades regionais, promove a integração nacional e continental e desenvolve fronteiras agrícolas, minerais, de turismo e de outras atividades econômicas. Isso sem ordem, tudo conjuntamente. Próximo. Ao longo dos últimos anos, o Brasil tem investido muito pouco em infraestrutura. Isso foi fruto do teto de gastos. O teto de gastos se transformou no Brasil em um teto de investimentos. Quando o teto de gastos foi criado, lá em 2016, ele tinha alguma lógica. O Brasil estava vivendo um momento econômico muito difícil e precisava ancorar expectativas e talvez precisasse de uma medida, naquele momento, até mais robusta, mais forte do que o país poderia suportar. E o teto de gastos representou exatamente isso. Ao colocar um teto e colocar abaixo desse teto todas as despesas governamentais e tratando igualitariamente investimentos de outras despesas, o Brasil se transformou, ao longo dos últimos anos, no país com economia relevante que menos investe no mundo, Raquel. Isso é muito importante ser dito aqui. Porque, quando a gente não coloca isso, a gente fica comparando o Brasil, fica olhando o que é feito economicamente no Brasil sem compará-lo com outros países. Isso não é dito apenas por mim. Isso é referendado pelo Banco Mundial e por outros organismos multilaterais e eu queria apresentar para vocês. Aí ele coloca que o baixo investimento em infraestrutura, associada a uma matriz desequilibrada, leva a um sistema de transporte ineficiente, de baixa qualidade, de baixa acessibilidade e com grande emissão, sem garantia de sustentabilidade. Ali estamos comparando alguns países no mundo. Está ali o Brasil, o Japão, a União Europeia, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido e o Canadá. O Brasil é o país que mais concentra o seu transporte em rodovia, portanto é o que mais concentra emissões, é um dos que menos tem ferrovias entre as grandes economias e a gente precisa, obviamente, ampliar a participação ferroviária, reduzir o transporte de cargas em rodovias para que a gente ofereça mais eficiência ao transporte nacional. Próximo slide. Esse é um outro gráfico muito interessante que apresenta o investimento em vários países do mundo. Como vocês observam, o Brasil está lá no finalzinho. O verde é o investimento público e o amarelo o investimento privado. O Brasil está colocado lá atrás, investindo menos de 2% do PIB em infraestrutura. O baixo nível de investimento garante muitas dificuldades à competitividade nacional. Próximo. O Brasil está entre as nações, esse é um dado muito relevante, menos competitivas do mundo. O país ficou na 59ª posição num ranking com 63 países, feito pelo World Competitiveness Center. O Brasil caiu, além disso, caiu duas posições nessa lista. Era 57º e que caiu para 59º. E isso dá uma dimensão do nosso desafio. E dá uma dimensão que investir pouco não garante competitividade ao país. Quem investe pouco ocupa essa posição. Para que vocês tenham uma noção, desde logo, de uma comparação internacional, a União Europeia está garantindo agora 30 bilhões de euros para a Espanha investir para modernizar o turismo e a acessibilidade no país. A Índia vai investir só em ferrovia 33 milhões de dólares esse ano. Isso dá... ou bilhões de dólares. Isso dá 150 bilhões de reais. 150 bilhões de reais. Próximo, por favor. Esse é o gráfico de investimento do Brasil ao longo dos últimos anos. Numa linha que coloca 2013 até 2022. Como vocês podem observar, o azul nessa tabela é o investimento público e o vermelho privado. Em 2014, nós tivemos o ápice de investimento no Brasil em somatório de público e privado. Não representa tanto para o cidadão se o investimento é público ou privado. O que importa mesmo é o agregado. É quanto o país investe a fim de modernizar a sua economia. Mas esse quadro tem um outro dado muito relevante, que de 2013 até 2013, melhor dizendo, Até 2014, ininterruptamente, o Brasil ampliou o investimento. Ampliou o investimento em diferentes governos. De 2015, 2014, 2015, para cá, o investimento caiu drasticamente e vem tendo um comportamento errático, sem conseguir se recuperar de maneira consistente. E, obviamente, o teto de gastos que comparou investimentos como a construção de uma ponte, a duplicação de uma rodovia ou a ampliação de um porto, a diárias de servidores públicos, cargos em comissão e um tanque de combustível de um veículo que faz um trabalho administrativo de um ministério, obviamente estava equivocado. E isso travou o investimento nacional. Próximo. Um dado muito relevante. O Brasil, ano passado, investiu o mesmo que o Uruguai. Então, temos duas bandeiras do mesmo tamanho, apenas para significar que nós investimos o mesmo que o Uruguai com recursos públicos. Em transportes, um bilhão de dólares. Cinco bi e meio de reais. E o Uruguai também. Só que o Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes. Tem a população igual à de Alagoas. E, para dar um exemplo, Alagoas investiu, ano passado, 3 bi. Enquanto o Brasil investiu 5 bi e meio. Somados a Alagoas e o Mato Grosso, investiu mais que o Brasil. Os dois juntos têm pouco mais de 7 milhões de habitantes. Isso não foi vontade nacional. Não foi vontade do Ministério da Infraestrutura também. O Ministério da Infraestrutura estava imposto, estava abaixo do teto de gastos, e o teto de gastos aniquilou a capacidade de investimento do país. Um país do tamanho do Brasil, eu disse recentemente que o... Viu, Raquel? Que o presidente Lula foi visitar o Uruguai, e depois de algumas viagens, ele foi recebido lá no Uruguai pelo presidente Lacalipou. E logo quando o Lula botou os pés no Uruguai, o presidente falou assim, o presidente Lacalipou falou, presidente Lula, o Brasil prometeu aqui construir uma ponte, ligando aqui o Uruguai ao Brasil, fortalecendo a nossa integração, o comércio no Mercosul. Isso era uma contrapartida, porque o Uruguai se ressente muito da entrada dele no Mercosul, porque ele é bem pequeno em população, e ao se abrir comercialmente para o Brasil, no Mercosul, é como se ele tivesse aberto ao mundo. Ele se ressente disso. Ele tem que competir em igualdade de condições com as empresas brasileiras, que, obviamente, tem um mercado consumidor bem diferente do mercado uruguaio. Então, para repor um pouco isso, o Brasil, como líder da América do Sul, faria essa ponte, construiria essa ponte. Uma obra de 400 milhões de reais, aproximadamente. E aí o presidente veio, determinou que a gente fizesse, nós estamos tocando, temos um prazo de 60 dias para publicar a nova licitação, e nós vamos cumpri-lo, mas eu, conversando com o presidente, com as pessoas, eu falei assim, olha, presidente, pelo nível de investimento, na verdade, a gente é que devia pedir essa ponte ao Uruguai, porque eles estão relativamente investindo muito mais que a gente e dando um bom exemplo na nossa região, que demonstra que não tem nenhum sentido o que a gente está fazendo com o Brasil. Então, assim, eu sempre coloco isso, e fazer isso aqui em São Paulo é legal, porque transformar o Brasil num país que investe igual ao Uruguai, menos do que outros países com economia muito menor do que a nossa, não é um caminho correto. A gente precisa construir um caminho que permita que o endividamento tenha previsibilidade, diminua com relação ao PIB, mas isso não pode tratar todas as despesas do governo da mesma maneira. Essa semana eu dei uma entrevista, Raquel Afolha de São Paulo, e falei assim, olha, o cidadão, ele impõe restrições ao seu gasto. Uma dona de casa ou um pai de família, ele fala assim, quando a filha dele casa, e ele não tem condição de ir lá no Nordeste, especialmente tem muito isso, e ele não tem condição de comprar uma casa para a filha dele, a nova família mora dentro de casa, Murilo. Isso ocorre muito. muitas residências no Nordeste do Brasil, e num país como o Brasil, tão diverso, as pessoas moram duas famílias, até três dentro do próprio teto. E ali, como é que o pai e a mãe daquela família se organizam? Eles economizam energia, eles gastam menos água, eles evitam sair ao final de semana, não fazem festa. E o dinheirinho que sobra, Murilo, eu digo isso porque conheço, a mãe compra um mileiro de tijolo, como a gente diz por lá, quatro ou cinco sacos de cimento, começa a construir uma sapata, e dali a pouco ela faz um quarto adicional para a filha deixar de dormir na sala. O que significa isso? Ela corta a despesa, mas ela não corta o investimento. Porque se cortar o investimento, nunca aquela casa vai ter um cômodo a mais para acomodar a filha, ou ela nunca vai conseguir construir uma casa em outro local. O que o Brasil fez, foi tratar todas as despesas de maneira igualitária. E isso transformou o ministro Paulo Guedes num ministro que se indispôs com quase todo o governo. Todo o governo anterior tinha péssima relação com o ministro Paulo Guedes, porque ele tratava todas as despesas de maneira igualitária. E é óbvio que o gasto, como é colocado, de um governo, ele tem que ser sempre avaliado. Mas a gente precisa segregar o investimento do gasto próprio. Próximo, por favor. Isso aí é um outro quadro que mostra o seguinte. Esse ICM Brasil é um índice que mede a qualidade das nossas rodovias do DENIT. Caiu o investimento, imediatamente cai a qualidade das rodovias. Caíram de 62% para 52% em bom, e subiu ruim e péssimo de 5 mais 7, 12 para... Para 22%, eu não estou vendo direito, mas para mais de 20%. Dobrou a qualidade, o ruim. Esse é um dado interno do DENIT. Mas, quando o dado é o da CNT, que é um dado independente, eles consideram as nossas rodovias em 66% como ruins, péssimas, ou com algum problema, Murilo. E a magnitude é diferente, mas os dois quadros demonstram a piora das nossas rodovias ao longo dos últimos anos. O outro quadro de lá, daquelas tabelas, essas colunas, melhor dizendo, é o investimento do Ministério dos Transportes no tempo. 2012, o Ministério dos Transportes, Marcelo, teve 45 bilhões de investimentos a preços de hoje. Veja a diferença. Em 2013, caiu para 29%. Em 2014, caiu. Em 15, caiu. Em 16, caiu muito. Em 17, teve um leve soluço. E, depois, em 18, voltou a cair. Em 19, caiu também. Em 20, teve um crescimento muito leve. Em 21, caiu. Em 22, o investimento... Público ia ser ali de 7,7 bilhões, incluindo portos e aeroportos. Era no antigo Ministério da Infraestrutura. Se colocar só transporte, sair da 5,5 bilhões, que é aquele dado que eu falei do investimento do Uruguai. O amarelinho ali é a PEC da Transição. A PEC da Transição, ela somou, adicionou ao investimento de 2023 e de 2022 também. Elevando um pouquinho, o de 2023 ficou 18 bi e alguma coisa, somado ao de 23, ao de 22, melhor dizendo, o de 23, 18 bi, um pouco mais de 18 bi, somados ao amarelo de 22, porque entrou no último dia, 31 de dezembro, o Marcelo conhece BI, isso virou o resto a pagar. Então, foi adicionado ao orçamento de 23. Esse ano, nós vamos ter aproximadamente 21 bilhões, o que é motivo de comemoração para o Ministério dos Transportes, porque compreende a necessidade, mas é muito menos do que o Brasil já teve no passado. Então, nós temos desafios gigantescos a serem superados. Próximo, por favor. Aí, tem um diagnóstico, eu vou me levantar, que eu não estou conseguindo ler direito aqui. A pesquisa da CNT coloca que 66% das nossas rodovias, como falei há pouco, estão em avaliação regular, ruim ou péssimo. 96% da malha brasileira está coberta por contrato de manutenção, o que significa que não é problema administrativo, é problema de dinheiro mesmo. A gente teria condição de dar manutenção se tivesse recurso, mas não tem tido recurso. 88% dos contratos são contratos de conserva do tipo pato, isso é um termo técnico lá do Ministério dos Transportes, não são os melhores contratos, são contratos já de qualidade inferior, porque como não havia dinheiro, fazer contrato de qualidade superior significava, Murilo, não ter recurso para dar manutenção naquelas obras, e aí criou-se esse contrato pato. Eu costumo dizer lá que era crema, virou pato e já estava sendo gestado o pinto, que era a manutenção ainda mais precária para menos dinheiro ainda. Mas aí a gente, agora, nós esperamos até o final do ano a gente elevar os contratos crema, que é um contrato de manutenção por desempenho da rodovia produzido pelo governo federal em parceria com o Banco Mundial, referência no mundo é levá-los para 40% da cobertura da nossa malha, o que vai melhorar bastante. Nós tínhamos mais de 100 obras e 500 contratos andando em ritmo lentos ou parada, por falta de recursos, parada na prática, ou parada totalmente, ou com recursos aquém da necessidade do cronograma físico financeiro. Aí, nesse primeiro trimestre agora, a gente tem um período no Brasil muito complexo, que é chuva muito intensa. E o escoamento da safra de grãos é um grande desafio. O diagnóstico, as concessões rodoviárias, dos 13 mil quilômetros que estão concedidos, nós temos 4.800 com pedidos de relicitação, isso no filé das concessões, o que significa dizer que nós temos que achar um caminho para resolver esses problemas. O modal ferroviário responde apenas por 15% da matriz de logística. É um desafio do Plano Nacional de Logística que é levar até 2035 para 40%. Precisa ampliar investimento para isso. Se não, fica só na retórica e no plano do papel aprovado no Congresso Nacional. Mas, para que os senhores tenham noção, o Brasil, ano passado, em ferrovia com recursos públicos, primeiro, eu queria colocar que o mundo inteiro investe em ferrovias com recursos públicos e privados. Mas os públicos são fundamentais para fazer uma infraestrutura que muitas vezes não atrai inicialmente o privado. O ano passado, a antiga Valé, que hoje é chamada de Infra S.A., está ali o presidente Jorge, investiu só 150 milhões de reais em estrada de ferro no Brasil. 150 milhões de reais. se a gente for fazer uma conta básica, Murilo, do que isso significa, por exemplo, como um quilômetro custa entre 10 e 15 milhões de reais, levando em consideração a topografia da região, entre 10 e 15 milhões de reais para fazer um quilômetro de ferrovia, com 150 você faz no máximo 10 quilômetros, num país de desafio e dimensão continental como o Brasil. não vou repetir isso, mas o Brasil, além disso, é o terceiro país do mundo com mais mortes em trânsito, tanto em estradas, mas, sobretudo, dentro das próprias cidades. Esse é um grande desafio lá do Ministério dos Transportes, porque a Secretaria Nacional de Trânsito é também lá. E a gente deseja lançar um plano de redução de mortes a fim de reduzir em 50% o número de acidentes fatais para salvar 86 mil vidas até 2028. Veja que reduzir 50% garante salvar 86 mil vidas. Ninguém sabe bem quem é a próxima vítima do trânsito brasileiro, mas pode ser qualquer um, infelizmente. Próximo. A gente lançou no governo um plano de 100 dias para organizar as nossas ações nesses 100 primeiros dias. E esse plano foi distribuído em cinco eixos. revitalização, retomada e intensificação das obras rodoviárias e ferroviárias, prevenção de acidentes com mortes nas rodovias federais, medidas para o escoamento da safra de grãos, pronto atendimento para as emergências às chuvas. A gente lançou isso em janeiro e a gente hoje pode observar o que significou esse período de chuvas no Brasil. Aqui o sul de São Paulo e São Sebastião chamou a atenção de todos ao longo dos últimos dias, mas também agora o Acre, o Maranhão está em emergência nesse momento, inclusive o ministro Valdez Góes está no Acre, e também ações para o fortalecimento da atração do investimento privado. Próximo, por favor. E pagar 1,7 bilhão em 100 dias. Nós vamos superar bastante essa marca, vamos chegar a próximo de 3,5 bilhões pagos em 100 dias, o que demonstra que a máquina pública tem condição de fazer o investimento se tiver o recurso. quando não tem recurso, não tem como fazer mágica. Então, aí no campo da revitalização, nós herdamos lá 15 mil quilômetros em rodovias federais em condição ruim ou péssima. Somente em 22, o patrimônio rodoviário foi depreciado em 16 bilhões de reais. Levando em consideração a depreciação, a gente investe todo ano menos do que a depreciação, quem administra a empresa sabe bem o que isso significa, e num país não é diferente, investir menos do que a depreciação significa aumentar o gap de necessidade de investimentos e transformar o Brasil num país menos produtivo no ano seguinte com relação ao ano anterior. Isso é muito danoso. Não estou conseguindo ver daqui. O orçamento disponível para manutenção em 22 é de 8,8 bi. a aplicação dos recursos. Nós realizamos um fórum de desempenho no DENIT, priorizamos os eixos de desenvolvimento regional e temos metas para reverter a piora da malha rodoviária observada nos últimos anos e recuperar todos os segmentos ruins que são considerados ruins ou péssimos em dois anos. É uma meta muito arrojada. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser um grande avanço para o país próximo. Então, nós estruturamos também, temos muitas entregas ao longo de 100 dias. Outro dado muito relevante é que, como o ano passado investiu 5,5 bi e esse ano nós vamos investir em transportes 22 bi, significa que esse ano nós vamos investir mais do que os últimos quatro anos no Brasil, Murilo. Isso é bem significativo, porque às vezes a imprensa coloca o investimento nacional ainda está travado. Isso não é verdade. Esse ano nós vamos investir quatro vezes mais do que o ano passado e, por consequência, vamos investir mais que o governo anterior nos quatro anos. E não foi por falta de vontade do governo investir. Eu tenho conversado com todos. É porque havia uma imposição que não permitia investir. Então, aí tem uma série de investimentos colocados. Eu não vou citar todos aqui porque não é muito objeto dessa palestra. Nós temos muitas entregas para os 100 dias. próximos. Operação rodovida, também já começamos a trabalhar para reduzir mortes. Próximo. Medidas de escoamento da safra. O Brasil escoou até agora uma safra recorde esse ano, mesmo sem investimentos ao longo dos últimos anos. Nós estamos conseguindo escoar a safra com dificuldade, é verdade, como tinha em outros momentos. No Brasil é mais caro, um dado muito relevante, Zé. É mais caro colocar o grão da porta da fazenda no porto do que no porto para a China. Ou seja, é algo muito caro para o brasileiro tirar a sua produção da fazenda até o porto mais próximo, do empreendedor brasileiro. Vamos adiante? Aí são os pontos de emergência. Nós tivemos... Esse é um dado muito bom porque, assim, quem acompanha mais de longe o governo não imagina isso. A gente teve 131 ocorrências de emergência só esse ano. Nós já liberamos 124 e temos sete, no momento, pontos a liberar de rodovias. Como esse aí, que está citado lá numa BR em Alagoas, coloquei isso aí porque esse buraco passou um tempinho lá em São José da Laje, nós já liberamos recentemente. Próximo. Temos várias ações de fortalecimento do investimento privado. Conversando, o BNDES está articulando um novo... um novo pipeline para concessões, para leilões. Nós temos ali alguns que já estão quase prontos para sair. Os dois lotes de concessão no Paraná que estava estruturado e nós estamos finalizando aí o novo modelo do governo. O governo tem algumas mudanças, mas a curva de experiência está sendo aproveitada para que a gente tenha bons leilões. A 381 em Minas Gerais, que é a Rodovia da Morte, a 040, a Estrada da Serra no Rio de Janeiro, que é ali Rio BH. E tem várias outras, a 364, três lotes no corredor Centro-Norte da BR 364, 174, 060, no Mato Grosso e Goiás, corredores no Rio Grande do Sul e outros 18 projetos em estruturação. É só em ferrovias, próximo. Só em rodovias, melhor dizendo. Em ferrovias, nós estamos concluindo a Norte Sul agora, uma obra que começou no governo Sarney. Pela primeira vez, uma locomotiva, Murilo, vai poder sair do norte do Brasil e chegar a São Paulo em uma estrada de ferro sem parar, ininterruptamente. temos a continuidade das obras de FIOL 2, Transnordestina e FICO, a publicação do lote 7 da FIOL, a conclusão do edital do sistema FICO-FIOL, que é uma ferrovia muito importante, que vai ligar o centro-oeste do Brasil a portos no sul da Bahia. E temos outras estradas de ferro em estudos e também vamos promover a revisão do marco regulatório de ferrovias, que foi uma modernização recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e que precisa de uma série de avaliações, inclusive o estudo de vetos e também a regulamentação de pontos importantes. Próximo. Ações estruturantes. Próximos passos. Próximo. Nós temos uma série de obras estruturantes, eu não vou, não é muito objeto, essa foi uma apresentação que eu fiz no Senado Federal recentemente, com muitas obras, o Brasil tem cerca de 800 obras que estão disponibilizadas ao PAC para ser eleitas e entrar no novo programa de investimentos do governo, obras em todas as regiões, algumas mais novas, outras mais antigas, algumas com desafios ambientais, outras que andavam fora do cronograma físico financeiro, como falei. Próximo. E nós temos aí como próximos passos para eu poder fazer uma discussão aqui com o Murilo e com o Raquel mais atrativa para vocês. Nós estamos apoiando a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal para assegurar os recursos necessários para o desenvolvimento da infraestrutura. É fundamental que o Brasil, por meio de um novo arcabouço fiscal que ancora expectativas, garanta condição para o país voltar a investir. Eu acho que depois dessa experiência do teto de gastos, mesmo aqueles defensores de contenção de despesa máxima não querem nesse atual momento conter o investimento nacional, manter o Brasil investindo igual ao Uruguai e esperar que a gente tenha uma infraestrutura adequada às necessidades da economia brasileira, que é uma das maiores economias do mundo, entretanto, convive com um país menos competitivo do planeta. Acho que isso é uma incongruência muito clara que a gente observa claramente e o novo teto de gastos precisa assegurar ao país previsibilidade e sustentabilidade fiscal e condição de investir. A reversão da trajetória da piora da malha rodoviária que tem ocorrido nos últimos anos, a gente precisa parar de piorar e esse ano vai ser o ano de inflexão, nós vamos voltar a melhorar a nossa malha rodoviária, retomar, intensificar e concluir obras inacabadas. O Brasil virou um canteiro de obras inacabadas ao longo dos últimos anos, a gente tem mais de 14 mil obras inacabadas em todos os ministérios, principalmente nos ministérios das áreas sociais, na saúde, na educação, então obras de postos de saúde, de creches, de escolas, de universidades, de institutos federais, mas também de pontes, de rodovias, de estradas inacabadas. Isso é uma coisa que não tem nenhum sentido, eu tenho conversado muito dentro do governo para a gente, inclusive, criar as condições regulatórias para resolver algumas obras que involuíram, porque imaginem os senhores, o sujeito vai construir uma creche no município qualquer. Como o governo federal não passa os recursos, a creche chegou ali a 70% de obras prontas. Passa quatro anos parada, aquela obra involui de 70% para 50%, para 40%, sofre depreciação, sofre furto, e depois, essa obra nunca mais consegue andar novamente, Raquel. Por quê? Porque tem aquele gap ali de 30% entre o que tinha sido executado e o ponto que está hoje, o prefeito já pagou, não tem mais dinheiro e não tem como resolver. E a obra não pode ficar parada, porque aí o Brasil perde os 70% que colocou. É muito melhor encontrar um mecanismo para terminar essas obras do que deixá-las lá atrapalhando o desenvolvimento nacional. Estabelecer, a partir de novo, o Plano Nacional de Logística, a carteira de projetos para a execução futura, eu acho que essa é uma parte muito importante aqui. Ah, está bom, Renan, vamos garantir condição para o Brasil investir. Mas investir em quê? Tem que ficar muito claro o que é isso, para que a gente possa tirar alguma quantidade de recursos para fazer investimento, ampliar concessões, efetivar parcerias público-privadas, prorrogações antecipadas, primando pela vantajosidade e dialogando verdadeiramente qual é essa vantajosidade para o país. Eu tenho discutido muito isso sobre as renovações ferroviárias e outras coisas, porque são ativos muito valiosos para o país e precisam, nessas renovações, se estabelecer um projeto nacional, por exemplo, no âmbito ferroviário, para que as empresas colaborem também. Isso é um tema muito importante no Ministério, nós estamos discutindo dentro do governo. fortalecer e capacitar o corpo técnico do Ministério, reforçar o papel da Infra SA, aprofundar o diálogo com órgãos de controle no sentido de repactuar contratos de concessão desequilibrados e viabilizar novos investimentos em concessões existentes, esse também é um ponto importante, aperfeiçoar os normativos referentes ao marco de ferrovias e licenciamento ambiental, são dois temas que estão em discussão no Congresso Nacional e precisam avançar. O Brasil, ele precisa ter uma agenda de sustentabilidade ambiental, obviamente, e precisa definir quais são as obras necessárias para o desenvolvimento do país, implementar obras de segurança viária, programa de terceiras faixas, eliminação de pontos críticos e implantação de áreas de escape, é também uma agenda de modernização da nossa malha rodoviária, e implantar a agenda do Senatran com ações de desburocratização, simplificação de procedimento. Próximo. finalizo aí uma sintética apresentação, Murilo, para que a gente possa conversar um pouquinho, eu, você e Raquel, mas, ao finalizar, eu queria colocar só mais uma coisa antes de passar aqui a discussão, que essa semana o ministro Haddad, numa peregrinação muito grande, deve aí apresentar ao Brasil o novo arcabouço fiscal. Eu acho que esse é um momento em que, com muita maturidade, a gente precisa discutir um caminho de sustentação para a nossa dívida e garantir também investimentos para o país. Eu, sinceramente, não acho que essa escolha é uma escolha de Sofia, que a gente deve escolher uma coisa ou outra. Não é assim que as pessoas fazem, não é assim que as empresas fazem, e o país, portanto, não pode fazer assim. A gente não pode escolher investir, por um lado, sem sustentabilidade fiscal, e, por outro, a gente não pode escolher a sustentabilidade fiscal em detrimento do investimento. Se fosse escolha de Sofia, eu próprio atrofiaria as minhas mãos e diria que a gente precisa manter a sustentabilidade do país, porque um país sem sustentabilidade obrigatoriamente há de viver com inflação alta e com taxa de juros altíssima tentando conter a inflação. Mas eu entendo que não é escolha de Sofia e que essa tarefa sofisticada está na mão do ministro Haddad e que ele está com uma boa equipe enfrentando o caminho de encontrar para o Brasil possibilidades para que a gente garanta sustentação fiscal e também capacidade de investimento para o país a fim de tentarmos encontrar saída para alguns desses problemas que apresentei aqui. Muito obrigado. Ministro, ministro Renan, a apresentação não foi sintética, foi muito detalhada. Então, aqui é o começo a você, nós não temos muito tempo, acho que a gente tem mais uns 15 minutos. É, porque o ministro Silveira já chegou também, então vamos, ainda mais, o ministro Renan disse tudo, não é? Mas vamos lá, tem perguntas, você começa. O senhor defendeu bastante a questão do arcabouço, mas falou que nos últimos anos o Brasil tem investido pouco, infraestrutura, de transporte, enfim, por conta do teto de gastos, mas como é que o novo marco não pode impactar, o senhor tem um orçamento em um ano correspondente ao orçamento dos últimos quatro anos da gestão anterior, o senhor não teme que esse novo marco traga algum impacto ou as pastas estão em conversa justamente para alinhar essas questões? O senhor está otimista sobre isso? Não, eu acho que eu não conheço ainda o detalhe dos marcos, eu tenho colocado para o ministro Haddad essa necessidade, o presidente Lula também tem colocado publicamente, mas, pelo que eu tenho conversado e tenho visto, eu acredito que o marco vai garantir algum investimento com sustentação fiscal. O que eu quis dizer na minha apresentação é que, como tudo na vida, as despesas de um governo precisam ser hierarquizadas e tem aquelas que a gente pode cortar e nada, e o governo, e o país nada sente e aquelas que, se a gente cortar, o país sente muito e eu acho que o país sente muito se a gente cortar completamente investimento, é o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Eu não vejo sentido a gente investir igual a Uruguai ou investir menos do que a Lagos e o Mato Grosso somados. Se isso ocorrer, Murilo, o modelo está ruim para o país, sendo ministro ou não. Eu já falava isso antes de ser ministro. Quando eu fui governador de Alagoas, Alagoas era um Estado que, entre os que menos investia no Brasil, e nós transformamos o Estado no Estado que mais investe seus próprios recursos no país. Isso fez a população sentir imediatamente que investir mais significa reduzir violência, investir mais significa ter rodovia melhor, investir mais significa ter novos hospitais na capital e no interior para atender as pessoas mais próximas da sua casa. Eu acho que o mesmo significa investir mais no Brasil. Precisamos eleger quais são os investimentos prioritários, mas o país não pode escolher investir igual a Uruguai. Eu acho que, se escolher isso, tem que escolher também sabendo que não terá infraestrutura. não pode ficar aquela conversa assim, ah, não, vamos investir bem pouquinho e vamos exigir que o governo entregue rodovia boa, porque isso não é possível. Infelizmente, isso não é possível. Ministro, nós temos aqui a presença do Marcelo Sampaio, que foi ministro, fez um brilhante trabalho, então, fico feliz de saber que a área de infraestrutura continua em boas mãos. Como o senhor vê a sua experiência em Alagoas, que foi fiscalmente muito, aliás, em três áreas o senhor se destacou como governador de Alagoas. O primeiro, a área de segurança pública, Maceió era considerada uma das capitais mais violentas do mundo. A outra foi a questão fiscal, tanto é que eu me lembro que quando foi negociado um perdão da dívida dos estados, Alagoas não entrou no programa, porque não devia, não estava em atraso. E a terceira, está na questão das estradas. Como o senhor disse aqui, Alagoas foi o estado que mais investiu em estradas. Como o senhor vê essas três experiências frente ao seu desafio hoje de entregar rodovias em um ambiente fiscal complexo e a participação do setor privado? O senhor também fez a privatização do serviço de saneamento de Alagoas. Foi o primeiro grande programa de concessões de saneamento do Brasil. Foi o de Alagoas. Como o senhor vê, então, o papel da iniciativa privada nessas áreas que eu mencionei em frente à sua experiência em Alagoas? Olha, queria dizer que eu conheço bem o Marcelo, até fiz alguns elogios à atuação dele no dia que tomei posse. ele sabe bem, teve muitos conflitos com a área econômica do governo para tentar investir mais, sabe a necessidade que o país tem. O Marcelo é um cara de carreira da área de infraestrutura e está agora na iniciativa privada, mas isso que eu apresentei aqui tem unanimidade de servidores dentro do Ministério. Não tem um servidor só que ache que o que o Ministério estava investindo, Murilo, era razoável e certamente o Marcelo também não acha isso. E os dados dessa apresentação comprovam. Mas, assim, lá em Alagoas o Estado não tinha dinheiro para nada. Eu costumava dizer, Murilo, que para pintar uma escola o governador ia à Brasília para pedir uma lata de tinta. Era mais ou menos isso. E nós fizemos um ajuste fiscal muito relevante no país. Está ali o Jorge Santoro que foi secretário da Fazenda e hoje é secretário executivo do Ministério dos Transportes. Teve um trabalho muito relevante. Isso tirou Alagoas de uma posição de avaliação de risco pelo Tesouro Nacional de D, que era a pior avaliação, para a melhor avaliação entre os estados em determinado momento. E hoje tem alguns estados com A e a gente tem nota B somente porque a gente tem um endividamento em queda abrupta. O endividamento alagoano com a União foi o endividamento que mais caiu no Brasil. A gente chegou a ter 172% da nossa receita comprometida com dívida com a União e reduzimos isso para 50 pontos da receita. A gente hoje deve 50% contra 172% que devia antes. E mais investimento significou redução de violência. O Estado foi o Estado que mais reduziu violência na década de 10 a 20 no Brasil entre todos os estados. Também nós garantimos a melhoria das rodovias estaduais. São Paulo sempre teve pela avaliação da CNT da Confederação Nacional dos Transportes as melhores rodovias do Brasil. Só foi ultrapassado uma vez por um Estado que foi Alagoas em 2020 e 2021 e infelizmente em 2022 agora Raquel o São Paulo recuperou o primeiro lugar e nós ficamos em segundo porque o Estado voltou a ter uma capacidade de investimento grande e São Paulo voltou a ter a melhor malha rodoviária do Brasil Alagoas caiu para segundo. E também o papel da iniciativa privada na infraestrutura Murilo é fundamental porque como eu mostrei naquele gráfico e disse aqui não importa para o cidadão se o investimento é público ou privado o sujeito que roda por uma rodovia ele quer a rodovia boa seja do setor produtivo ou seja o cidadão comum o que importa para o país é o somatório dos dois então atrair o capital privado é fundamental eu sou daqueles que acreditam que o privado não vai quando não tem público precisa ter um somatório dos dois só privado não vai e só público também não funciona porque o governo não tem dinheiro então a gente precisa somar os esforços dos dois e com relação a concessão do saneamento em Alagoas foi muito importante a concessão do saneamento Alagoas fez o maior leilão fez o primeiro leilão na verdade do novo marco legal do saneamento na bolsa de valores aqui de São Paulo nós levantamos um CAPEX de 10 bilhões de reais e também ainda recebemos uma outorga de 5 bilhões de reais o que ajudou muito o estado a investir isso está modernizando a nossa infraestrutura e para um estado turístico como o nosso tem uma externalidade super positiva garantir saneamento básico para além das necessidades da saúde e da melhoria da qualidade de vida da nossa população então eu acho que o Brasil precisa seguir um caminho semelhante precisa fortalecer a capacidade de investimento no âmbito nacional nós precisamos fazer isso com sustentabilidade fiscal e eu disse aqui se fosse escolha de Sofia ainda ia escolher sustentabilidade em detrimento das necessidades da infraestrutura mas todo mundo precisa saber que se a escolha única for essa também não vai levar um país competitivo não vai levar ganhos de infraestrutura ministro na gestão passada tinha um modelo diferente de privatização de ativos de transporte como é que a gestão atual vai lidar com essas concessões o que que muda é uma mudança muito abrupta o que que o senhor pode trazer pra gente a respeito disso não a gestão anterior ela observou a curva de aprendizagem o Brasil é uma criança em concessão uma criança a gente começou a conceder a nossa infraestrutura no final da década de 90 final da década de 90 então houve erros e acertos mas há uma curva de experiência e nós estamos aproveitando as boas experiências para garantir ao mesmo tempo investimento segurança no investimento que isso é o fundamental a entrada do privado precisa garantir investimento e precisa garantir modicidade tarifária dentro das possibilidades dentro dos investimentos eleitos a serem realizados a gente precisa cobrar a menor tarifa possível isso é o que faz a iniciativa privada o que a iniciativa privada faz ao desenvolver um novo produto ela estabelece uma taxa interna de retorno e estabelece o preço ela leva o preço ao mercado e o preço ao mercado ele entra em competição com os seus concorrentes e o mesmo governo precisa garantir agora precisa garantir que haja algum nível de concorrência nos últimos leilões do Brasil Murilo a gente teve um nível de concorrência muito baixo e a gente precisa trabalhar para ampliar a concorrência por quê? porque concorrência é pressuposto de leilão disputado a gente defende a livre iniciativa e o livre mercado mas não tem livre iniciativa e livre mercado com um leilão levado com um bem levado a leilão com um concorrente só então isso aconteceu muito anteriormente por exemplo aqui a última concessão mesmo da Dutra teve dois concorrentes e as últimas concessões todas tiveram um concorrente só a Dutra melhor dizendo tinham dois e no final um desistiu ficou só um só um deu lance então isso precisa ser revisto para que a gente aumente a concorrência por um lado e por outro garanta os investimentos porque em outros momentos no Brasil também teve equívocos quando era a busca da menor tarifa pura isso trouxe outros problemas por quê? porque você colocava no mesmo pacote um investidor prudente sóbrio que fazia suas contas para realizar o investimento Murilo e um outro investidor concorrendo na mesma licitação que não tinha tanta prudência mais arrojado botava o preço lá embaixo e depois não entregava a obra e aí a gente tem quatro cinco mil quilômetros em relicitação como a gente observou aqui porque o sujeito ganhou um leilão com uma tarifa muito baixa que não dava condição a ele de entregar as obras e o cidadão também ficou com problema porque passou a pagar pedágio mesmo sendo barato mas não levou a melhoria da infraestrutura então essa curva de experiência ela está sendo observada pelo governo para que a gente ofereça por um lado um leilão que garanta os investimentos necessários com a menor tarifa possível esse é o desafio que o governo está enfrentando a propósito uma opinião você não acha que esses quatro mil quilômetros que estão sendo relicitados eles não teriam a ver com um pouco da insegurança jurídica no Brasil esse é um tema que a gente trata recorrentemente os contratos não funcionam adequadamente há interpretações dúbias então há uma necessidade de melhorar a segurança jurídica desses contratos de concessões do futuro me lembro aqui que o ministro Márcio França disse que todos os aeroportos que foram licitados tiveram modelagens diferentes e foi um processo natural de aperfeiçoamento inclusive três deles estão sendo devolvidos o de Amarante o de Viracopos e do Galeão então não há uma necessidade também de se olhar esse processo de uma forma mais cautelosa de forma a evitar que se depare com situações como essa de quatro mil quilômetros sendo relicitados certamente na verdade Murilo essa mudança dos novos contratos com relações aos anteriores já é essa tentativa o Marcelo está ali conhece bem o governo vai sempre observando o que aconteceu no anterior e vai melhorando corrigindo agora a gente tem em rodovias porque tem muito mais licitações em rodovias do que de aeroportos a gente tem bem mais rodovias do que aeroportos mais problemas decorrentes de leilões antigos eu tenho defendido agora e o caminho da relicitação ele é muito duro porque a gente fala relicitação entretanto o Brasil nunca fez uma relicitação nunca concluiu o sujeito pede a relicitação às vezes está em desequilíbrio está levando prejuízo mas não consegue devolver a rodovia por vários problemas eu acho por exemplo que o DENIT podia reassumir rodovias e não precisava derrubar o pedágio obrigatoriamente eu acho que o DENIT em determinados momentos podia assumir manter a cobrança enquanto garante segurança jurídica para uma nova licitação isso tudo está em discussão eu tenho conversado muito com o presidente do TCU com o ministro Bruno Dantas nós estamos tentando estruturar um caminho para a gente ou agilizar as relicitações ou uma via alternativa que permita soluções engenhosas para esses 4.800 km porque obviamente os maiores investimentos possíveis no Brasil estão aí e não nas novas áreas a serem licitadas porque marginalmente como gostam de dizer os economistas a próxima licitação sempre tem uma rentabilidade marginal menor do que anterior você imagina que você olha para o Brasil você escolhe essa primeira licitação você escolhe a mais rentável depois você vai licitando 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 então a rentabilidade marginal ela é sempre inferior portanto a gente precisa olhar as que já foram licitadas porque ali estão boa parte dos investimentos possíveis para o país Raquel faço a última pergunta e vamos encerrar eu queria te ouvir sobre o modelo de ferrovias o senhor deu uma entrevista acho que foi no fim de semana ou na sexta dizendo sobre o trem bala a ligação entre Rio e São Paulo que seria um grande desejo mas que não acredita ser possível agora por que e como é que está esse modelo atual das ferrovias só acrescentando isso a propósito uma vez eu conversava com o ministro Jobim Nelson Jobim sobre esse tema e aí ele disse eu falei e aí o trem bala eu não acredito que vai sair o trem bala então essa descrença no trem bala já é vem desde a época já há algum quase uma década 50 bilhões é eu disse que torço pelo trem bala sabe Marcelo o sujeito perguntou o trem bala eu torço porque esse novo marco ferroviário que nós falamos ele tem as autorizações ferroviárias as autorizações ferroviárias o próprio nome diz o governo autoriza e o privado em livre iniciativa estrutura o projeto garante licença ambiental tem 3 anos para demonstrar isso ao governo e toca a própria obra e aí foi lá um investidor interessado em construir o trem bala muito bom para o país se ele fizer esse trem bala é espetacular da mesma maneira que construir outros empreendimentos um hotel uma padaria um supermercado é sempre bom para o país o trem bala especialmente só que vale dizer que o trem bala custa aproximadamente 50 bilhões de reais e que o Brasil investiu o ano passado só rememorando 5,5 bi em transportes então o país que investe 5,5 bi não pode propriamente liderar a construção do trem bala lá atrás quando o trem bala estava na agenda nacional diga-se de passagem este país tinha capacidade de executá-lo porque a gente observou ali que em 2012 o país investiu 45 bilhões em 2013 o Brasil investiu 30 bilhões e se a gente voltar a investir isso é óbvio que o cidadão brasileiro acha que São Paulo e Rio de Janeiro duas capitais referência para a humanidade deveriam ser ligadas por uma estrada de ferro de alta velocidade como está sendo ligada a Índia inteira a China toda e a gente precisa enfrentar o desafio de ligar o Brasil não podia começar com um trem de média velocidade pelo menos o trem pirulito não porque essa Seara sabe Murilo só para completar aqui essa Seara não tem meio termo ou a gente tem trem de transporte de carga que aí tem velocidade própria de 80 quilômetros ou então trem rápido que concorre com avião não tem trem médio que não concorre com avião porque ele não tem rentabilidade planetária porque o carro ele é muito eficiente e ele é relativamente barato o sujeito vai de van vai de ônibus vai de carro agora um trem de alta velocidade ele supra a necessidade do cidadão porque o sujeito não precisa pegar uma ponte aérea é mais barato e quase tão rápido quanto o avião de repente pela burocracia que é voar de avião pela própria nuance um é voando o outro é no chão então isso é mais burocrático o sujeito tem que vistoriar todo mundo a bagagem é por isso que o trem é competitivo mas no mundo inteiro só se constrói trem bala trem rápido com recurso público o estado tem que entrar não é fácil trem bala ficar de pé greenfield isso a humanidade conhece eu torço para que que o trem de alta velocidade Rio-São Paulo ande nesse modelo de autorização mas sou cético como era o ministro Jobim que o tremendo 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 que o tremendo